E aí pessoal, beleza? Eu sou o Palmenza, meu canal... E caraca! Vamo lá! Não, 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 não! Pronto! Essa flor aqui a gente dá pro filho. Já que ele gosta. Opa! Opa, 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 opa! Sol! Vem cachorro! Vem cachorro! Cachorro, cachorro! Cachorro, cachorro! Tch, 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 tch! E aí, beleza! 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 Vamo lá, né? Fica quieto, cavalo. Peraí, os que ficaram são os que vão colher, né? Sim, são os que vão colher. Ai, vamo. Vou te empurrando mesmo. Vem! Vem! Aqui, agora. Vem pra cá, vem! Isso. Vou fechar aqui pra você não fugir, tá bom? Caraca, quanta coisa eu vou ter que colher. E... Vou colocar aqui. Depois eu tenho que ver quais receitas dá pra eu fazer que eu ainda não consegui fazer. Quase ainda tem, né? Pronto. Depois eu vejo isso. Pronto. Vamo pegar assim. Acho que o que tá falt... O que vai faltar pra... Pegar vai ser esses aqui mesmo. Eu acho que é melhor a gente cortar isso aqui, né? Ah, não. Vai, vamos assim mesmo. Cortar o caramba. O caramba! O caçaraca. Pra não falar outra coisa. O caçaraca. Pra não falar outra coisa. O caçaraca. nella direção. Quero saber aí? Eu vou cortar mesmo. Vai. Vamo cortar, porque daqui a pouco a gente volta. Vai demorar muito isso aqui. Vamo aí, voltando. Nossa. Nevitante! Legal! Tá, vamos pegar essa ultima flor aqui e dar para o filho. Vem cá filhão. Nada. Oh, beleza. Vou até pegar a água aqui, senão já rega o ultimo negócio que tenho que regar. Acho que amanhã vai se... Ah, se não. Dá para escolher a ultima. Espero escolher esses aqui para dispensar eles. Quero precisar da ajuda deles por um tempo. Não, na verdade eu vou, né? Para regar. Mas... Como eu quero fazer a festa do chá. Então é bom dispensar eles agora. Espero terminar de colher, a gente tem que dispensar eles. Aí amanhã, se der, a gente faz a festa do chá. Colher as ultimas coisas que tem para colher. E... Lá para frente, fazer o que, né? E aí, carinha. Não é hora de dormir, não. Embora eu também esteja morrendo de sono, mas... Não é hora, não. Agora essas coisas aqui... Agora a gente ajuda. Cadê a sexta? Ah, estou aqui. Eu acho que é melhor colocar o cachorro e o cavalo para dentro. Para preparar o terreno. O verão. Já encheu. Vamos, gente. Faltam esses aqui só. Falta esses aqui só. Peraí, vamos dispensar logo eles. Pronto, os dois dispensados. Agora, essa é aquela corridinha. Essa é a corridinha pra pegar tudo. Que eu não peguei ainda. Pra cá. Acho que a gente vai ter vindo aqui por último. Opa. Exagerei. Já completei os negócios que dá pra eu vender. Acabei de pôr no máximo. Beleza. Vamos voltar. Já com isso aqui na mão. Obrigado, cavalo. Você me poupou um trabalho aqui. Chega até aqui. Agora. Opa. Não. O que tá acontecendo hoje? Só tô errando aqui. Vamos ver. Tempo. Amanhã eu tenho esse tempo bom. Coisa boa. Coisa boa o caramba. Essa plantinha aqui pra ele. Esse docinho pra ela. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui. Tem só os morangos pra colher. Então vou regar. Então vou regar. Bem. Já deveria cortar isso aqui. É. Eu deveria ter cortado. Já vamos cortar. Vai. Pronto. Vamos colher tudo primeiro. Depois a gente. Faz isso. Pachorro. Se você ficar atrás de mim. Vou te jogar no laguinho. Acho que vou dar um corte aqui de novo. Vamos passar a entrar fazendo a festa no telhado. Cadê o meu? Cadê o cavalo agora, né? Falta o cavalo pra cuidar. Vai. Vamos lá pra festa logo. Vamos lá pra festa logo. Vamos lá pra fazer logo essa festa. Sim. Estão todo mundo pronto. Já se acabou. Convidado. Tome um presente. Volte ano que vem. Tem. Tá. A gente volta. Pra gente receber convite. Tem essa também. A gente recebeu convite pra vir, né? Amanhã. Amanhã a gente já contrata eles aqui. Vamos acabar logo, né? Com a primavera aqui. Nesse vídeo. Tá. Pra casa. Vai com a mulher. Opa. Cadê a erva relaxante aqui? Vamos guardar azul, a laranjinha, as amarelas, mais uma azul, mais uma laranja, os bambu. Vamos voltar para a casa logo, né? Vamos deixar preparado aqui. Acho que três para regar, tá bom, né? Vamos terminar logo com isso. Vamos ver, amanhã vai ser sol. Não, o seu é a flor. Qual é a flor? Caramba, você estava vendo farinha? Eu não peguei flor. Caramba, esqueci. Pronto. Também é um dia da praia. Vai participar do torneio deste ano? Vamos. Mas o que pode acontecer é a gente perder. Tchau, tuto. Vou já tirar esses aqui do meio. Opa. Tá. Já vou cuidar dos bichos aqui primeiro. Que aí... Fica mais fácil para mim depois. Ok, eu só vou ter que subir e dar um negócio para esse cara lá. Pronto. Fica mais fácil porque eu eu sou. Já tenho que sair constraints do mesmo. trilogy em tempo é hidden, né? Vamos, tá? Es 없습니다. É verlen�� stava menos, né? Pronto, agora sim. Peraí, qual de vocês está bom para rega? O ativo, o valente e o mestre. Pegar sete dias. Pronto. Vamos andando agora, né? Chega de usar a pedra do teleporte um pouco. Só andar de andar. Eu ainda vou e aperto o botão errado. A última vez que eu vou pegar essas coisas. Já que na próxima estação vai ser outras, né? Vamos dar uma olhada aqui. Pegar esses últimos. E finalmente acabamos com a primavera. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.